Olha, você vai cortando e vai jogando no lixo, senão não começa a deixar a casca aqui em cima da mesa, não é? Então é você, eu vou colocar a beterraba, porque a beterraba é mais durinha, não é? Então, para cozinhar primeiro, aqui, perto, perto, aí eu coloco, vou ligar aqui, uma coisa importante, na cozinha, quando você chega, a primeira coisa, você tem que ter água quente, sempre. A primeira coisa que a minha mãe me ensinou, lembro quando fosse ontem, a primeira coisa é, coloco a água para ferir, você sempre tem que ter água quente dentro da cozinha. Então, pega a beterraba e coloca aqui. Eu costumava, houve uma época que eu trabalhava em um restaurante e eu fazia comida tailandesa, assim, para o cliente. O cliente vinha, pedia para mim o tipo de comida que ele queria e eu preparava para ele na frente dele. Eu adorava, eu atendia três clientes de cada vez. Eu adorava, porque eu interagia com as pessoas. E foi uma grande experiência, né? E esse babycock fazia parte do prato, né? Com a comida tailandesa, nasce com muito isso. Boas memórias, né? De vez, pega uma panela maior, né? Mas eu vou só colocar aquele, vou picar aquele babycorn, aquele cogumelo, e vou colocar aqui, aí depois, só colocar um pouco de água, um pouquinho de macarrão, talvez, ou arroz, acho que eu vou usar arroz, não acho que eu vou usar macarrão mesmo. Vai ficar bem gostoso. E agora eu vou fazer o seguinte, né? Eu vou passar aqui para esse prato, para ficar mais fácil, né? Aqui eu vou passar o babycorn para cá, para ficar mais fácil, né? Porque assim, aqui eu passo lá para a panela, certo? Um pouquinho de cada coisa, aí a panela vai se enchendo, né? Eu tenho que colocar aqui agora, deixa eu cozinhar um pouquinho, aí eu coloco mais água, e coloco macarrão, né? Certo? Certo? Que é bonitão, né? Parece que já está gostoso. Bem. Mais um pouquinho, né? Só, acho que uns 20 minutos, meia hora, eu cozinho esse macarrão aqui, né? Coloquei aqui. Nesse aqui é um... Vou dar um exemplo, porque eu mando, eu pego esses vídeos aqui, todos esses vídeos, né? E envio para minha filha, ela que monta. Assim serve para interagir com a filha, né? Então, ela colocou até uma trilha sonora no outro vídeo que eu mandei, no outro material que eu mandei para ela. Assim ela se entretém também. E a gente mantém contato. Aí, sai daqui um pouquinho, eu estou almoçando. Estou almoçando, vamos me acalmar, né? Que a vida é bela. Está quase pronto. Está quase pronto, está vendo? Está encheu já, ó. Hã? Está que está uma delícia. O cheiro já está super gostoso. Eu já estou sentindo até... Já estou até escutando as vizinhas fazendo fila na porta, né? Coisa está boa, tá? Um abração. Tchau. Tchau. Tchau.